Vamos chegando, vamos chegando aí que o momento é esse, a hora é essa. Como é que vocês estão aí, tudo bem? Ó, já vem, opa, a filha do negrinho. Eu nunca vi as likes disso antes. Olha só. Eu já vi o James Bond por dez anos, quatro filmes. Nada se compara com isso. Olha só. Eu toquei o Hulk. Ah, o que é? Adam Smasher. O que é que ele está fazendo? 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 Ele é mais brutal, não comprometido, influenciado pelas profundas de sua dor. Ele é Black Adam. Black Adam. Oh... Óh... Olá, Dancing Man Dome. Olá. A todos está vendo ao mundo. Estou muito alegado agora para estar aqui para falar do Man in Black himself. Botei o chate, que parece. Botei o chate, que parece. Esse personagem, esse filme, esse universo tem sido um projeto gigante de passion de mim por muito tempo. E eu tenho trabalhado muito duro trabalhando com essas mãos, essas calices, meus dedos no bone nesse projeto, porque é o tipo de projeto que eu sei que vem de uma vez em uma vida. E a verdade é que eu nasci para jogar Black Adam. Agora, nós começamos o processo de post-produção, que é tão emocionante. E o filme nasceu, sem dúvidas, algumas das maiores ações e sequências que eu nunca tinha sido parte de. E eu estou tão orgulhoso e emocionado de nosso incrível time por trabalhar em trabalho, porque começou as duas, cara. Era quatro da tarde. E aí, começou as duas. Eu não posso fazer nada, eu tenho que entrar. Agora, mesmo que ainda estamos trabalhando em casa, esse é DC Fandome. Então, eu senti que eu tinha que trazer vocês apenas um pouquinho de algo especial. Agora, vocês sabem eu, pessoal, e vocês sabem. Eu sempre gostaria de dizer que vocês, a audiência, as pessoas, vocês são meu número um boss. Então, eu estive junto com o meu diretor, Jauma Colette Serra, e nós colocamos uma pequena olhada de uma das escenas abertas do filme, quando Black Adam foi primeiro revelado. Agora, o que vocês vão ver aqui é porquê a hierarquia de poder no universo do DC vai mudar. Eu espero que vocês tenham gostado com esse primeiro look no homem em branco. Vamos lá! Vamos lá! Arqueólogos. Buscando uma pista sobre algo ancestral. O que eles encontrarão? Uma coroa no dedo. Uma coroa voando. E... Minha espécie de apoio. Chazada! Ooooooooh! Cadê a máquina? Eita! Chegou! Chegou a fera! A fera voltou! A fera tá viva! A fera tá viva! A fera tá viva! Oh! Ooooooooh! Que a filha! Ooooooooh! 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 Fatality! Yeah, no şeyi do que wastadado, né? Exiiiííííitaaaa! Hierarquia de poder está leurrando! Chegou o que eu ia fazer! Chegem do cara viva! Que maravilha, que maravilha, meu irmão. Que delícia, que lindo Deus. Diz-a! Once again, if you're just joining us, I'm Tiffany.